Ele triunfa a vida eternamente, o Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, meu Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, e volado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo, Senhor, Ele vive e venceu, aleluia, o Cristo temido aos seus irmãos, ao portais, ao seno Senhor, por sua mão, o Espírito Santo ele esteja, a família é Deus e a igreja. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, 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 e volado por nós, Aleluia, Aleluia, é o Cristo, Senhor, ele vive e venceu, Aleluia. Sexto dia. Hoje, traz-me as almas mansas e humildes, assim como as almas das criancinhas, e mergulhas na minha misericórdia. Essas almas são as mais semelhantes ao meu coração. Elas me confortaram na amada paixão da minha agonia. Eu as vi, quais anjos terrestres, que futuramente iriam pelar junto aos meus altares. Só a alma humilde é capaz de aceitar a minha graça. As almas humildes, favoreço com a minha confiança. Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aceitai, na mansão do vosso compassivo coração, as almas mansas e humildes, e as almas das criancinhas. Essas almas encantam o céu todo, e são a especial predilição do Pai Celestial. São como um cavalete diante do trono de Deus, com cujo perfume o próprio Deus se deleita. Essas almas têm a mansão permanente no vosso coração compasivo, e cantam sem cessar um hino de amor e misericórdia pelos céus. Pai Santo, olhai com misericórdia, para as almas mansas e humildes, e também para as almas das criancinhas, que estão encerradas na mansão compassiva do coração de Jesus. Estas almas, são as mais semelhantes ao vosso Filho. O perfume destas almas, eleva-se da terra e alcança o vosso trono. Pai, de misericórdia e de bondade, suplico-vos pelo amor e predilição que rendes e tendes para com essas almas. Abençoai-o como todo, para que todas as almas cantem juntamente a glória, a vossa misericórdia, pelos séculos eternos. Amém. Tchau, tchau.